Bom, então nesse vídeo eu vou te mostrar como se cadastrar no programa de afiliados da Amazon. Então aqui é o site de associados da Amazon, eu vou deixar esse link também aqui na descrição do vídeo. Então é só você vir aqui em inscreva-se e aí aqui embaixo você vai criar a sua conta da Amazon. E aí nessa tela você vai colocar o seu nome, o e-mail, vai escolher a sua senha e vai vir aqui em criar sua conta da Amazon. E aí ó, pra verificar o seu e-mail enviamos um código para contato arroba ju por aí. Então eu vou abrir aqui no meu celular e aí eu já coloquei aqui o meu código e aí agora aparece solicitando algumas informações, né? Então o nome do beneficiário, essa parte aqui eu vou preencher sem gravar, né? Porque passa por endereço e tudo mais. Mas quando tiver alguma informação que não seja de informação pessoal, né? Eu volto a gravar pra você. E aí nessa parte aqui ele pergunta o site, né? Então eu vou colocar aqui no meu site. Contato. Então eu vou colocar aqui no meu site. Já adicionei. Aqui se você tiver um app, eu não tenho. Então aqui ó, eu vou colocar o meu site, vou também colocar o YouTube. E vou também colocar o meu Instagram. E aí a gente vem aqui pra próxima. Ele pergunta qual o seu ID de associado da sua preferência. Eu vou colocar a Ju por aí. Não pode ponto, então vou botar tudo junto. Sobre o que são os seus sites ou apps. Falo prioritariamente de viagens, porém também dou dicas de livros, acessórios e informações importantes para o meu público. Quais os assuntos a seguir se relacionam mais com os seus sites. Então vou procurar aqui se tem alguma coisa de viagens. Tem aqui. E assunto secundário. Vou botar redes sociais. E aí aqui o que eu quero publicar, né? Eu posso colocar várias opções. Isso aqui, ele não vai ser exclusivo. Você pode vender o que você quiser depois, tá? Isso aqui é só pra eles terem uma noção. E aí ele pergunta aqui de que tipo, né? Que é o meu site. E aí eu vou colocar aqui blog pessoal. Tipo secundário, se você quiser. Então, na verdade aqui eu vou colocar site de conteúdo. E aqui blog pessoal. Tráfego e monetização. Como a gente gera tráfego, né? Pro site. Então você pode colocar aqui redes sociais, SEO, blogs, outros. Também pode colocar pesquisa paga se você utilizar, enfim. Como você usa seus sites pra gerar renda. Então, aqui eu vou colocar outros programas de associados. Também vou colocar... Aí vem. Normalmente como você cria os links. Eu vou colocar aqui editor de blog. Quantos visitantes únicos. Então, hoje eu tenho... Aqui nessa faixa. Qual o seu motivo principal pra querer entrar no programa. Pra monetizar. Pra ter um amplo conteúdo também, né? Como você ficou sabendo de nós. Aqui você pode colocar a postagem de blog. Pesquisa online. Ou do próprio site da Amazon. Aqui você vai colocar esses caracteres. Você concorda. Você pode clicar aqui pra ler. E finalizar. Então, agradecemos por se inscrever no programa. Ele já fala que o ID de associado, né? Eles incluíram um 3 de 2020 aqui. Bem feinho. Mas enfim, é isso aqui. E em alguns momentos eles vão pedir o ID de associado pra verificar a sua conta. Seu cadastro será revisado pouco depois da primeira vez que um link seu levar a um pedido na Amazon.com. Enquanto isso, a gente já tem acesso total à central de associados. E se seu link de associados não levar a um pedido em até 180 dias, seu cadastro e seu acesso serão revogados. Então, você pode clicar aqui pra inserir as suas informações fiscais e de recebimento. Já vou clicar aqui pra fazer agora. Então, já vou colocar aqui a senha. Vou parar de gravar essa parte pra colocar o meu telefone. E aí eles me pediram o número do telefone. Eles mandaram SMS pra confirmar o meu telefone. E depois eles pediram as informações do banco. Então, eles me pediram CPF, agência e conta do banco pra fazer a transferência. Lembrando que contas só acima de R$30 vieram a transferência. Então, aqui a gente já tá no meu painel. E aí tá tudo zerado, né? Esse aqui é um cadastro novo. Mas, a partir daqui, você consegue já fazer os seus links pra divulgação. Então, aqui eu não vou conseguir passar por todos eles. Porque o site da Amazon tem bastante coisa. Mas, eu vou falar das partes principais, né? Então, aqui eles têm algumas coisas recomendadas. Então, você já pode clicar aqui. Tá vendo? E obter o link. E aí ele vai abrir essa página aqui, ó. Que você pode tanto ver a divulgação como texto e imagem, né? Como tá aqui. Você pode divulgar só o texto. E aí ele vai ter essa carinha aqui, ó. Mulheres que correm com os lobos. Como essa parte aqui que é só a imagem, né? Então, vai ficar só a imagenzinha do livro. Como eu divulgo normalmente? Eu venho aqui em só o texto. E aí eu coloco aqui, ó. Link abreviado. Tá? E aí eu pego esse linkzinho aqui. E eu divulgo esse link aqui. Tá? Então, é assim que eu faço. Uma outra forma é você vir aqui em criação de link. E vir aqui, ó. Link de produtos. E aí você pode procurar o produto aqui. Por exemplo, é iPhone. Ir. E aí, ó. Ele vai trazer todos os telefones que tem. E aí você vem aqui em obter link. E aí, quando ele abrir aqui, você pode vir aqui em só texto, pegar o linkzinho abreviado. E mandar esse link aqui do iPhone 11 branco desbloqueado. Se você quiser saber quanto que você já vendeu, né? Você pode vir aqui nesse relatório. Aqui você tem o resumo consolidado. Então, ó. Ele vai abrir. Ah, aqui tá falando, ó. Atualmente indisponível pro Brasil. Então, eu vou pegar só o relatório de ganhos. Ó. Aqui no relatório de ganhos vai aparecer quantos cliques você teve, quantos pedidos, quantos já foram enviados, né? A sua conversão. E aí, se você vier aqui, ó. Em comissões. Ajuda. Comissões. É bem interessante, ó. Que você consegue ver a comissão padrão fixa, né? Então, assim, os itens de beleza tem 15%. O dispositivo da Amazon tem 14%. Bebês, alimentos, cuidados pessoais, pet shop, blá, blá, blá. 13%. Então, todas essas categorias aqui vêm falando a porcentagem de comissão que você vai ter. Aqui também tem algumas comissões especiais. Enfim, isso aqui é bom vocês darem uma lida. E aqui tem outras coisas, né? E também tem esse negócio aqui, ó. Site strip. Que é muito legal. Se eu entrar aqui, ó. No site da Amazon. Com a minha conta, né? De associado conectada. Eu posso vir, por exemplo, no site. Procurar alguma coisa que tá na promoção. É... Deixa eu clicar aqui em alguma coisa. Ó, vamos supor, hugs. E aí, aqui eu achei o valor legal, né? Tem algumas amigas minhas que são mães. Aqui em cima, ó, esse site strip, você já consegue obter o link dessa página aqui que você tá. Então, já vem aqui como link abreviado. É só você copiar esse link aqui. Ops. Esse link aqui que ele já vai pra essa página aqui da Huggies. Então, isso aqui também é muito legal. Que você pode ver o seu link no próprio site da Amazon também. Então, eu vou só entrar aqui rapidinho na minha conta. Vou parar de gravar e volto a gravar na minha conta. Pra vocês verem quanto que eu tenho. Considerando que não é uma divulgação que eu faço muito forte, né? Na Amazon Minds que eu pretendo intensificar. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que eu já tenho lá. E pra gente encerrar esse vídeo. Então, só um minutinho que eu já volto. Então, ó, voltei aqui com a minha conta antiga. Se eu vier aqui, ó, em relatório de ganhos. A gente consegue ver o que eu já vendi. Né? Então, aqui, ó. Ele aparece que eu tive 763 cliques. E nenhum pedido. Né? Então, é bastante clique. Pra nenhum pedido é algo que eu tenho que mudar aí na minha estratégia, né? E aí, aqui, ele tá, ó. De 22... Ele tá puxando, ó. Esse ano, na verdade. E aí, eu vou colocar aqui, ó. No ano passado. Ó. Aí, como vocês podem ver, eu tenho 11 reais. Então, eu ainda não consigo retirar porque precisa de mais... É, de 30 reais ou mais, né? Então, eu tenho aqui, é... Bastantes cliques, né? Não tenho muitos pedidos. Mas vocês podem ver aqui, ó. Tem 200 cliques e tal. Então, alguma coisa eu preciso mudar aqui na minha estratégia, né? Principalmente intensificar a minha estratégia com a Amazon, que eu não faço muito. Então, vocês vão ver que no Hotel Urbano, em alguns momentos, eu fiz algumas estratégias específicas. E consegui um valor legal. É... Mas eu preciso focar mais, né? Nessa parte de afiliado pra levantar os meus ganhos. Então, aqui, ó. Tem alguns livros que foram solicitados. Tem um kit de teclado. É... Enfim. Algumas coisas que foram solicitadas. Então, eu consegui esses 11 reais. Mas, nesse ano, né? Como vocês puderam ver, não tem absolutamente nada. E a gente já tá em maio, né? Então, é mais do que sinal que eu preciso intensificar, né? As minhas ações com a Amazon, se eu quiser realmente transformar isso aqui numa fonte de renda bacana. Então, é uma forma muito fácil, né? Porque a Amazon é reconhecida no mundo inteiro. É uma plataforma muito confiável. É... Que todo mundo já fez pedido, né? Ou, pelo menos, conhece a plataforma. Então, é uma ótima plataforma pra você colocar na sua estratégia também. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Que eu tenho o maior prazer de responder. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!